Música Salve galera! Hoje o Serra VIP mostra pra você como foi a noite de quinta-feira na Beats e o nosso bate-papo com a ex-BBB Natália Caçassola. Também não perca muitas fotos no giro VIP e o nosso making-off. Então sai daí que o Serra VIP começa agora! Apoio! Lique e companhia! Música Salve galera! Hoje o Serra VIP aqui na Beats, plena quinta-feira em Caxias e a gente veio bater um papo com a galera que tá lá dentro sobre Mico. Quem é que nunca passou por um Mico na vida? Também hoje não perca! Olha só com quem que a gente vai falar lá dentro! Pois é, a Natália BBB! Pois é, hoje a gente vai bater um papinho com ela e ver o que essa galera aí tá achando da Natália. Vem comigo e não sai daí! Música Encontrei o Túlio e o Rafael, estão na expectativa aqui pela Natália com a Playboy pra ela assinar, né? Com o autógrafozinho básico. Como é que vai ser essa história aí? O autógrafo vai ter que ser na página escolhida e ela não vai poder nem titubear em assinar. Olha aqui, ó! Não tem como, né? Será que ela autografa na página escolhida? Sem dúvida, sem dúvida! Até ela vai querer autografar numa outra página também, eu vou deixar. Também estão esperando a Natália pra um autógrafo, é isso? Estamos esperando, ansiosa! DJ residente da casa, o Marcelo, esperando a Natália também. Vai trabalhar ao lado dela, né, Marcelo? Como é que é toda essa função em volta de um ídolo, né? Na verdade, eu vou trabalhar onde todo mundo queria estar, atrás dela, né? Atrás dela! Poxa vida, cara! E tá ganhando pra isso aí, né? É, é, mas é brincadeira. É, isso aí, a gente vai estar na Natália aí hoje, ela deve estar chegando já, vai estar explodindo aí já com o Léo. Vai ser bombaço, vai ser legal, assim. Ela é muito simpática, ela é bem extrovertida. Pô, é da nossa terrinha, né, cara? Gaúcha, simples, né? Pelo que parece, pelo menos, uma pessoa simples. E nós tava conversando em off, micos, né, que as pessoas podem pagar pra ver a Natália. Eu pagaria o mico. Eu comprei a revista Playboy, aqui na Bits, tem pra vender. Aqui na frente, ó, pagaria 11 reais pra pegar o autógrafo dela. Natália, Big Brother. Pra quem não conhece, a Natália foi uma das quase ganhadoras, né, do Big Brother. Natália, o que faz aqui no Sul? Passeando, né? Passeando! Veio ver a terrinha, então? Lógico, eu amo isso aqui, né, não adianta. Eu vou sempre estar vindo pra cá. Por mais que agora tenha mudado o meu mundo pra lá, a minha vida é aqui, minha família, meus amigos, antes de toda essa confusão, moram tudo aqui, então... Família continua morando no Sul? Todo mundo no Sul, só eu que fui pra lá. Me diz uma coisa, como é que foi toda essa explosão, né, depois do Big Brother? A tua vida deve ter dado uma mudança de 360 graus. É. O que tu mais sentiu falta? Ai, sei lá, eu acho de, querendo ou não, por mais a vontade que eu tava lá na casa, tipo, não dava pra tomar banho, tudo, sabe? Do que que tu mais sente falta hoje? Porque o sucesso acaba te privando de muitas coisas, né? Privacidade. Eu até falava, salvo, assim, que quando não tinha nada a ver com essa história aí, aí eu olhava, assim, às vezes, e falava, ai, privacidade, ai, privacidade. Eu disse, ai, mas são umas frescas, né? Gente, é pura verdade, sabe? E privacidade. Às vezes, a gente tá mais bem, a gente não tá muito bem, queria ficar sozinha, tem que estar sempre agradando, às vezes, sabe? Talvez o pessoal não entenda. Tipo, tem umas coisas, assim, que, né? Acaba sentindo falta, coisas que tu não dá importância antes, mas que agora tu dá bastante. E é verdade. Natália, hoje o nosso assunto é sobre mico. É, mico. Qual foi o maior mico que tu já passou? Na casa, mais mico que eu fiz é fazer todo dia mico. Valeu, Natália, então. Valeu, Serra Vip. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu. Carine, já passou por algum mico na tua vida? Sim, já passei, sim, por dois micos. Acho que meus dois maiores micos foi um C4 atropelada na entrada, aqui da BIS. Aqui da BIS? Aqui da BIS, hoje mesmo. E o meu segundo mico foi essa semana mesmo, que eu andava andando no Paralepipo e o meu sapato ficou trancado. Alguém viu? Viu, viu. E aí, como é que foi a reação? Não, acho que é tranquilo. Acho que isso acontece com todo mundo, né? É normal. Acho que... Claro que tu fica meio assim na hora, mas fazer o quê? Pra pagar mico basta estar vivo, né? Basta estar vivo, isso aí. Uma vez na escola me trouxeram uma bailarina lá no dia do meu aniversário. Daí ela fez eu dançar balé junto com a capa. Foi dançar balé? Foi um mico, cara. Pô, esse mico foi traumático. Eu acho que se reunindo umas três turmas só pra viver dançando balé. E aí por cima, imagina a gurizada. Pô, que idade tu tinha, cara? Olha, cara, eu tinha uns 15 anos, mano. Tu não ficou com trauma? Não, não. Comprou a Playboy? Comprei a Playboy, sou fã número um dela e sou ídolo dela acido, né? Me diz uma coisa, Gelson, hoje o nosso papo é sobre mico. Já passou por algum mico? Fui pro Pan-Americano, né? Saí de Santa Catarina, fui pra assistir a decisão do futebol de salão contra a Argentina. Cheguei lá, o meu ingresso não valia mais pra eu frente pela internet. E daí porque esses votaram os ingressos e eles queriam ganhar mais, daí mudaram o horário, daí não tinha como comprar e paguei mico. Fui de Santa Catarina. Fui mico, cara. Paguei mico, foi mico. Não assistiu nada. Ah? Não assistiu nada. Não, não, nós fomos barrados. Não, nosso ingresso não vale porque foi mudado o horário. Pá, daí não tinha como. Esse foi um mico pra... Foi um mico relativamente caro, né? Caro, e custou, né? Foi caro, viu? Essa fica na história, na primeira página do meu livro.